Olá meus amores, hoje eu estou trazendo para vocês essa receitinha maravilhosa de sabão marmorizado de casca de ovo. Olha que maravilha esse sabão, ele é super bonito, super bacana, super marmorizado, maravilhoso para você arear suas panelas, dar aquele brilho super top. Além de tudo, você vai estar fazendo um reaproveitamento das cascas de ovo que seriam jogadas fora. Se você já estiver gostando dessa receitinha, deixe seu joinha e bora lá para a receita. Bom meus amores, para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de dois sabão, eu estou usando o minuano, mas pode ser o da IP também. Estou usando o glicerinado, mas pode ser um outro da sua escolha. 800 ml de água, que eu já coloquei aqui para facilitar na hora de dissolver. 100 ml de detergente da sua preferência, eu estou usando de coco, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. 3 colheres de açúcar, que eu já vou colocar aqui para dissolver junto com o nosso sabão. 5 colheres de sopa de casca de ovos batidas, eu juntei essas cascas de ovos, gente, em um saquinho, deixei, depois eu bati no liquidificador bem batidinho, vou usar aqui nessa receita. E 2 colheres de barrilha ou bicarbonato. Também vamos precisar de 100 ml de álcool, não está nessa vasilinha, vou colocar no final. Para começar, nós vamos ligar o fogo, deixar dissolver todo o nosso sabão, e depois que ele estiver todo dissolvido, eu volto para a gente dar continuidade à nossa receitinha. Bom, amores, estamos de volta, já dissolvemos praticamente todo o nosso sabão, tá? Pode também ser no fogo, pode fazer em banho-maria, tá? O importante é estar mexendo para que ele não venha queimar no fundo. Agora que o nosso sabão já está praticamente dissolvido, vamos colocar o detergente e mexer ainda no fogo. Bom, amores, agora que eu coloquei o detergente, dei uma boa mexida, uma boa misturada, o meu sempre fica uns pedacinhos assim, tá? Isso aqui é... já é minha marca, tá? Mas vocês deixem dissolver bem, tá? Pode até fazer em banho-maria, se vocês quiserem, e não forem apressadas que nem eu. Mas agora eu vou apagar o fogo e vou pegar o álcool para a gente colocar aqui na receita. Eu vou usar o etanol, mas vocês podem usar o álcool de mercado que não tem problema, 100ml. Bom, amores, agora apagado o fogo, eu vou colocar o álcool e continuar mexendo. É normal ele raliar depois que você coloca o álcool, tá bom? Bom, amores, agora eu vou dar uma paradinha, vou deixar esfriar um pouco. Ah, vovó, quanto tempo vai deixar esfriar, gente? Em 5, 10 minutos. Tem que baixar a temperatura antes da gente colocar o restante dos ingredientes para não correr o risco de criar líquido no fundo da vasilha e nem o nosso sabão ficar mole. Eu tô sempre falando isso e às vezes eu vejo nos comentários alguém dizendo assim, ai vovó, meu sabão ficou mole com água no fundo. O motivo é não assistir o vídeo todo e não prestar atenção nas dicas, tá bom? Então prestem atenção nas dicas que a vovó dá, que é pro bem da receita de vocês. Então eu vou dar uma paradinha e volto já já. Bom, amores, estamos de volta. Já coloquei as vasilhinhas aqui, tá? Pode untar as vasilhas. Eu não unto, mas vocês podem untar. Já tá bem mais frio, baixou bem a temperatura. Vocês podem usar o ventilador, tá? Põe o ventilador ligado e vai mexendo que ele vai baixar bem rápido a temperatura. Agora nós vamos colocar nossa casca de ovo batida, tá? E mexer bem. Agora eu vou colocar a barrilha. Eu uso barrilha, mas você pode colocar bicarbonato. Eu vou colocar uma colher. Olha, tá? É uma colher bem cheia, tá, gente? E vou misturar. Colocar aos poucos, pra gente não correr o risco de desandar nossa receita. Se quiser colocar corante, pode colocar. Eu tenho aqui um corante branco xadrez. Vou colocar pra ficar bem branquinho esse nosso sabão, pra parecer mais ainda com ovo, né? Mexa bem, gente. É importante mexer bem, pra misturar todos os ingredientes muito bem, tá bom? Olha, eu usei só uma colher de barrilha. Não precisa mais, porque ele já está bem grosso, tá? Olha, ó. Tem alguns pedacinhos ali que são muito encheridos. Vou dar uma borrifada no álcool aqui, ó. Eu sempre dou pra não ficar nenhuma espuma. Aquelas espumas encheridíssimas que querem aparecer na nossa receita, né? E agora eu vou colocar nas vasilhinhas. Aí vocês deem umas borrifadinhas com álcool. Deixa esfriar e endurecer. E quando tiver durinho, eu volto pra gente ver o resultado da nossa receita. Então até daqui a pouco mais. Bom, amores, estamos de volta. O nosso sabão já está pronto pra ser desenformado. Começar por esse aqui. Só passar a faquinha assim do lado, ó. Olha como é que fica duro, tá? Isso aqui é aquela rebarbazinha que fica do lado. Olha que lindo. Marmorizado. Bom, então é isso. Esse é o nosso sabão de casca de ovos, feito com casca de ovos, tá? Ele ficou super lindo, super duro, marmorizado e ele dá um brilho muito bom nas panelas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Agora eu vou deixar ele aqui, pegando um arzinho umas três horas e depois eu embalo pra guardar ou pra vender ou pra começar a usar, tá bom, gente? Olha só que lindo que ficou esse sabão marmorizado de casca de ovo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Eu quero pedir pra você que está aqui assistindo esse vídeo, que deixa aqui nos comentários. Comentários, produtos caseiros da vovó esperta. Eu quero saber quem está assistindo o meu vídeo, tá bom, gente? Quero saber quem é você, quero conhecer você e quero ver o seu comentário, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.